A galera já fica meio desapontada Na escola do rico, quando manda ir pra diretoria A sala já dá aquela calada, o clima já fica meio tenso O menino chega na diretoria, conversa com a diretora Ele leva uma advertência, no outro dia só vai pra escola Se a mãe for lá, aí a mãe fica desapontada Jared, eu não acredito Jared, pela segunda vez Em três anos, eu já fui chamado aqui Na diretoria, é desse jeito que Você quer chegar em Harvard, Jared? Você quer chegar em Harvard, Massa Justa, Jared? Sim, não foi esse o menino que eu Eduquei, tá? Mãe, não foi eu Mas mãe, Jared, eu não quero ouvir Nada, Jared, sem Playstation Por três dias, Jared Desculpa, professora Dolores, falaram coisa dessas Mas às vezes sem tomar Medidas didásticas Sem Playstation, sem homônidas E o pobre, quando vai pra diretoria, quando manda ir pra diretoria A sala toda faz isso aqui, ó Escola pública é pressão, meu amigo O pior do que ser mandado pra diretoria É alguém vir lhe chamar pra diretoria Aí, meu amigo, aí a sala Vou dizer uma coisa, Deus perdoa A escola de pobre no... E o que foi? Eu quase morro ainda Me arrupeu todinho, tá gente? Um bicho que chegou aqui, bicho, essa noite Mas quase, quase não me comeu porque eu sou má Então, se eu não fosse má de músculo lento Aí ele subiu aqui de cabeça baixa Agora eu vou lhe falar uma coisa Ele latia, ele meala que nem gato Ganinha que nem cachorro novo Agora um moleque desse tamanho O dente, olha o tamanho Do dente dele Oxê O zóião de fogo, desse tamanho parecia farol de carro Oxê Ele põe herança de azul, ele não está dizendo de brincadeira não, bicho É? O zói era desse tamanho parecia farol de carro Vermelho, encarnado, encarnado que nem sangue E, e as unhas, olha o tamanho das unhas E que porra, não é isso? Eu não, eu não sei que baboso que é aquilo não Sinceramente eu digo a você Embagassou isso aqui Ele começou a bundir no paculeto e garra o que é Porque eu pensei que era do bicho comer lasgadinho Hum, você pode acreditar que ele botou nele ali E eu botei nele com a roçadeira Eu dei uma roçadeirada, eu perguntei no critério dele Que a roçadeira ficou enganchada E ele desabou, carregou minha roçadeira Eu caminhei com ele aqui na faca que eu botei para roubar nele Eu botei nele aqui, eu caio de banda, de banda E eu botei nele aqui, eu caio de banda, de banda E eu botei nele aqui, eu te executive o Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal